Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Ricardo Ratz. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz. Estamos aqui mais um dia no programa Saber Direito para discutir um tema que se chama Precatórios e a Prática Tributária. Já verificamos aqui em outras aulas que a prática tributária ela tem de uma forma insistente a utilização dos precatórios. Que precatório nada mais é, como nós já ressaltamos em várias aulas, a dívida do Estado. Poderia, portanto, esse credor do Estado fazer um encontro de contas com o próprio Estado quando tiver uma dívida com ele? Nós estudamos sobre a compensação. Verificamos que existia a possibilidade de compensar tributos com precatórios de acordo com as emendas constitucionais, número 30 e número 62. Verificamos ainda a prática na sistemática da Lei de Execução Fiscal. A Lei nº 6.830, de 1980. Verificamos que pode o precatório ser nomeado como bem a penhora, de uma forma esporádica. Pode ainda ser esse precatório penhorado quando dá visita de um oficial de justiça à casa ou à empresa de um contribuinte. Verificamos também que existem alguns fundamentos relevantes no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade desta matéria. Dentro desses aspectos relevantes, verificamos o tema da repercussão geral. Ou seja, o tema para chegar no Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter grande relevância, seja ela econômica, seja política, seja social ou até mesmo jurídica. A matéria em si deve ser discutida junto ao Supremo Tribunal Federal para ver a viabilidade de alguns atributos direcionados ao precatório e a utilização dele na prática tributária. Verificamos, por fim, algumas visões da Secretaria da Receita Federal e do ente administrativo, administração pública em si, sobre a possibilidade de aceitação do precatório. Vejam, hoje o tema a ser tratado são as atualidades decorrentes de fisco e precatório. O que vamos verificar nessa visão de atualidade sobre o tema precatórios? Dentro dessas atualidades, nós temos aqui alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tratam várias discussões sobre o precatório e a aplicabilidade dele, em especial no direito tributário. Vamos para a primeira. A primeira é uma discussão já levantada no Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, analisamos, através de um agravo regimental, num RESP 1220727, a seguinte questão. Existe a possibilidade de fracionamento de honorários na sistemática do RPV e precatórios? Vamos responder essa questão analisando dois institutos que são bem parecidos, mas, na hora de pagar a conta, o Estado trata de uma forma diferente. A requisição de pequeno valor, como já verificamos em outras aulas, são aquelas dívidas do Estado baseadas em 60 salários mínimos, quando federal. Na esfera estadual ou distrital, o valor é de até 40 salários mínimos, e na esfera municipal, 30 salários mínimos. Todas as vezes em que o Estado for pagar a sua conta, seja em 60 salários mínimos, quando tratarmos de dívida federal, estadual ou distrital, em 40 salários mínimos, ou 30 salários mínimos, perdão, na esfera municipal, vamos verificar que não existe a expedição de precatório. Existe, sim, a expedição de requisição de pequeno valor, que normalmente é paga em 60 dias. Vamos, então, levantar essa possibilidade de fracionamento. Se um determinado advogado está lá sustentando uma causa para o seu cliente, em que ele ganhou, a decisão transitou em julgado e vão expedir o precatório. O valor dos honorários dele não alcança, vamos imaginar aqui, dentro da esfera municipal, os 30 salários mínimos. Não alcançou. E o crédito do seu cliente, por sua vez, ultrapassa esses 30 salários mínimos. E aí, haveria a possibilidade de fracionamento do precatório do seu cliente e a requisição de pequeno valor, que é menor do que os 30 salários mínimos decorrente dos seus honorários. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que são valores distintos. Inclusive, já com uma jurisprudência que vem de alguns anos do Superior Tribunal de Justiça, a execução dos honorários do advogado, ela pode ser desenvolvida de uma forma autônoma. Não existe essa necessidade de um vínculo com o precatório do seu cliente. Então, se esse advogado possui um valor para receber decorrente de uma expedição de precatório para o seu cliente, e os honorários dele, nessa esfera municipal que demos o exemplo, não supera os 30 salários mínimos, haveria a possibilidade dele receber de imediato. E não aguardar esses 10 ou 15 anos, mesmo 5, diante da proposta da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357, que agora faz parte da relatoria do ministro Luiz Fux, onde você teria que aguardar longos anos para receber esta quantia. O advogado pode, portanto, ter o fracionamento entre requisição de pequeno valor e o precatório do seu cliente. O precatório entra na sistemática normal, ordem cronológica. A requisição de pequeno valor pode ser paga um pouco mais celere. E aí, o julgado traz a seguinte questão. A jurisprudência do STJ começou a se formar no sentido da possibilidade de expedição de honorários na sistemática do RPV, a requisição de pequeno valor, apartados dos precatórios, principalmente nos julgados. E aí traz o RESP 905.190, da teoria do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavas, que na época ele estava no STJ. E também outro julgado, que é um agravo regimental, em um agravo de instrumento, que é 1064622, da relatoria do ministro Herman Benjamin. Ficou pacificado no STJ, portanto, a possibilidade de fracionamento de honorários decorrente de valores de RPV, ou que alcance o teto do RPV, e precatórios. Temos um outro tema muito interessante, que é a compensação de crédito tributário federal, tributos federais, com precatórios estaduais. Vejam, a sistemática da compensação, em regra, ela clama o quê? Mesmo o credor e devedor. Nós verificamos isso na segunda aula, sobre compensação de precatórios. Nós analisamos ainda que a dívida tinha que estar vencida, e que ainda tinha que ser fungível, ou seja, a dívida é equivalente. Se nós tivermos uma autorização na sistemática do artigo 170 do Código Tributário Nacional, onde a lei permite a compensação naqueles modos, haveria a possibilidade? Ou ainda, se nós analisarmos, a essência do tributo, ela é federal, e o precatório, estadual. São entes federativos distintos. Haveria, nesse caso, uma possibilidade de compensação desses tributos com os precatórios? Vejam, existe na sistemática da Emenda Constitucional nº 62, a possibilidade da União assumir as dívidas do Estado. Nesse caso, que é um caso em que beneficia o credor do precatório, a União estaria assumindo dívidas do Estado. Acreditamos que, se uma lei trouxesse, de uma forma específica, a possibilidade da União assumir essas dívidas do Estado, automaticamente haveria a possibilidade de compensar esses tributos federais com os créditos decorrentes de precatórios estaduais, diferentemente do que existe hoje. Existe autorização hoje, sim, da União assumir as dívidas do Estado, mas existe a necessidade de uma lei regulamentar isso. Pode ainda uma lei autorizar a compensação de tributos federais com créditos de precatórios? Nós verificamos isso que ocorre na compensação infraconstitucional, aquela em que já tratamos nos modos do artigo 170 do Código Tributário Nacional. Se a lei autoriza, seguimos aí a sistemática do princípio da legalidade e aí sim haveria a autorização de compensação. Temos um outro julgamento que traz a seguinte emenda, vencimentos do servidor, restabelecimento, ou seja, ele tinha um vencimento, tinha um determinado salário e houve uma suspensão durante um determinado momento e ele voltou a receber. Por isso que é vencimento do servidor, restabelecimento. Rito dos precatórios, inaplicável entre decisão do mandamos e cumprimento. Vamos aqui trazer o que quer dizer este julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que ocorreu recentemente, em abril de 2014. Um servidor, ele tem a suspensão de um determinado benefício. E aí, ele ajuíza uma ação, um mandado de segurança, o chamado mandamos, que lemos aqui na emenda. Esse mandamos, ele vai lá e confirma essa decisão do mandado de segurança, confirma que o servidor deveria receber aqueles benefícios. E entre a decisão do mandado de segurança e um cumprimento, às vezes pode ser que estamos a discutir aí uns dois meses até. Não sabemos se houve o cumprimento, o processo às vezes fica numa prateleira e até que se junte, até que numere página. Ou seja, às vezes passam alguns dias ou até alguns meses em que o servidor não recebeu aquele benefício em que a lei já determinava. E aí, ao não receber esse benefício, ele faz, ele interpõe esse recurso ou mesmo ele ajuíza essa ação para que, no momento em que impetrar o mandado de segurança, esse benefício seja restabelecido no seu salário. Entre o momento em que ele já recebia, e aí teve a suspensão, no momento em que conseguiu a decisão favorável da impetração do mandado de segurança e o cumprimento dessa decisão, surge a questão. Então, esses valores diferentes do vencimento do servidor público, haveria a necessidade de expedir um precatório? O STJ entendeu que não, porque já existia um benefício para o servidor e o servidor, durante um mês ou dois, talvez, dentro desse pequeno período, ele não teve o vencimento na forma em que a lei exigia. E aí, a posteriormente ele exigir esse cumprimento da decisão judicial, ele foi restabelecido nos valores que teria que receber. Quando ocorre isso, o restabelecimento desses valores, não existe a necessidade de expedição de precatório. Ele tem que receber de imediato, sem ter o problema de, às vezes, demorar anos para receber o valor da diferença de um salário, durante um período e o valor em que foi restabelecido esses vencimentos corretos. Olha o entendimento do STJ. O entendimento firmado pelo Tribunal de Origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que não se aplica o rito do precatório, previsto no artigo 730 do CPC, as verbas devidas entre a sentença concessiva do mandamos e a data do seu efetivo cumprimento, quando se tratar de restabelecimento de vantagem a servidor. Portanto, tinha uma vantagem, foi restabelecida entre a decisão e o cumprimento daquela decisão, houve uma diferença para o servidor receber, não se expede precatório. Temos ainda um outro julgado interessante. Esse julgado, ele, inclusive, tem uma pertinência, quando analisamos o recurso extraordinário, o número 550.400, da relatoria do ministro Eros Grau, em que ele admitiu a compensação entre crédito de uma autarquia e o ICMS, ou seja, Instituto de Previdência Estadual. Existe uma dívida de precatório. Posso eu compensar essa dívida com o ICMS? Se verificarmos, as dívidas fazem parte de uma mesma fazenda pública. Quem gere esse dinheiro é uma fazenda pública só, fazenda pública estadual. No momento em que analisamos que o dinheiro sai de um caixa só, e esse caixa, ele tem também só uma entrada, ou seja, fazenda pública estadual, haveria, sim, a possibilidade de compensar um crédito de precatório de um Instituto de Previdência, ou seja, uma autarquia, braço do Estado, com esse tributo do Estado, o ICMS. Dentro de todas essas questões que levantamos, vamos aqui partir para a primeira questão do dia de hoje. Gostaria de saber se existe a possibilidade de compensação de ICMS com precatório de autarquia estadual. Como eu já tinha colocado para o telespectador, a autarquia, ele é um braço do Estado. Vejam, o exemplo do julgado é um Instituto de Previdência, em que houve a possibilidade de compensação do precatório deste Instituto de Previdência, com uma dívida de ICMS. Mas, como o telespectador bem colocou, haveria essa possibilidade de qualquer autarquia com a dívida do Estado, ICMS? Reiteramos, uma vez que se parte do mesmo débito, do mesmo crédito, de uma fazenda única, existe essa possibilidade de compensação. Porque um é o ente gestor do outro, e existe essa pertinência entre a autarquia e o Estado. Por consequência, teríamos, sim, essa possibilidade de compensação de um crédito da autarquia, por exemplo, com o crédito tributário, voltado à ICMS. Esse crédito constituído em desfavor de algumas pessoas jurídicas que praticam algumas atividades, e que aí são tributadas pelo ICMS. Temos, ainda, algumas questões tratadas pelo Superior Tribunal de Justiça, um julgamento agora de março de 2014. Vejam, aqui é a discussão de compensação de precatório estadual com tributo federal. Nós levantamos essa questão, e é extremamente nova. No dia 26, foi julgado o seguinte, tributário, precatório estadual, compensação, pessoas jurídicas distintas, impossibilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível a compensação entre dívidas originárias de tributos federais com precatórios estaduais, ante a inexistência da identidade entre o devedor e o credor. Aí voltamos àquela máxima da Emenda Constitucional nº 62, onde, se a União, ela assume essas dívidas do Estado, ela se torna o mesmo ente devedor. E aí, esta jurisprudência do STJ, ela cai por terra, porque a partir do momento em que eu tenho o mesmo ente credor com o mesmo ente devedor, existe a possibilidade do encontro de contas. Temos ainda, na aula passada discutimos sobre a lei de execução fiscal, temos aqui a recusa de precatório e execução fiscal, julgada, inclusive, na sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, na sistemática do recurso repetitivo. Ou seja, decidido dessa forma, o STJ aplica a mesma decisão para os demais julgados, para os demais processos, que tratam sobre a possibilidade ou não de recusar o precatório como garantia em execução fiscal. Vamos ler um trecho do julgado. O magistrado, relator do caso, coloca da seguinte maneira. Em princípio, nos termos do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, inciso 3, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la. E, para essa providência, seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do artigo 620. Vamos entender um pouco esse julgado. O artigo 620 fala da menor onerosidade na execução para o devedor, sendo que, a partir do momento em que o devedor está sendo executado, que ele não se onere tanto. Em contrapartida, o julgado fala sobre a possibilidade da Fazenda Pública recusar o precatório como garantia na nomeação de bens à penhora quando ela verifica a Fazenda Pública em que não houve uma fundamentação de afastar qualquer tipo de outra garantia. O magistrado, por sua vez, deve analisar se foi demonstrado a imperiosa necessidade de oferecimento de um precatório naquela execução fiscal. Acreditem, um contribuinte, quando está com uma execução fiscal em andamento, ele teme alguns problemas, por exemplo, uma penhora online. E alguns contribuintes, empresas, por exemplo, essas empresas possuem contas para pagar. Essas contas para pagar, através de seus funcionários, dívidas da própria empresa em si, do passivo da empresa ou mesmo do dia a dia da empresa, isso é levado em consideração. E aí, se a empresa, este contribuinte, demonstra que é imperioso ele ofertar aquele precatório para garantir a execução, por consequência, ele foge do julgamento do recurso repetitivo mostrado aqui, de acordo com a jurisprudência do STJ. Decisão essa, que existe a necessidade do contribuinte demonstrar a imperiosa necessidade da aceitação do precatório para garantir a execução fiscal. A execução fiscal, ela segue um rito. E é um rito que ele é célebre. É célebre com a finalidade de o credor alcançar aquela dívida existente. Nesse caso, o credor é a fazenda pública. E, em algumas situações, quando a fazenda pública está executando um determinado devedor, o devedor também é credor da fazenda pública. E aí que surgem essas discussões sobre a possibilidade de oferecer o precatório em execução fiscal. Verificamos que a jurisprudência do STJ tem analisado este tema com um certo aspecto interessante, onde, no RESP 1337-790, existe uma manifestação em que, diz o relator, se manifesta no sentido de haver a possibilidade de pagar a dívida ou nomear bens à penhora. É o que a lei de execução fala. Se manifesta o devedor no sentido de haver a possibilidade de ele pagar a dívida ou nomear bens à penhora. E se ele tem a possibilidade de nomear bens à penhora, por que não um precatório? Demonstra a sua viabilidade e, automaticamente, o magistrado, analisando isso, pode conceder a possibilidade de penhorar o precatório na execução fiscal. Temos ainda a questão voltada sobre execução provisória contra a fazenda pública. Há alguns anos atrás, vamos colocar uma década atrás, já tínhamos grandes discussões sobre a fazenda pública ser executada provisoriamente. Então, pegamos aqui a emenda de um julgado do STJ, também agora de 2014, que trata o seguinte tema. Processual civil, ofensa ao artigo 535 do CPC não configurada, execução provisória contra a fazenda pública, parte incontroversa, possibilidade. Vejam, imaginem que existe uma execução contra a fazenda pública em que um determinado valor, ele já é incontroverso. Estão discutindo, contra a fazenda pública, outro valor que este sim é um valor controverso. Por exemplo, a forma em que vai se atualizar aquele crédito, ou ainda se existiu núcleo cessante decorrente daquele crédito em que não foi pago. Mas existe já um valor fixado, um valor incontroverso. Nessa questão, baseada no valor incontroverso, pode sim a fazenda pública ser executada pelo valor incontroverso. E, por consequência, emitir ou expedir esse precatório decorrente do valor incontroverso devido pela fazenda pública. Agora, se a discussão se basear em valores que são controversos, ou seja, não estão definidos, possui uma discussão ainda jurídica e, inclusive, às vezes, sobre laudos, questões contábeis, perícia, e aí não se chega a um valor, a um denominador comum, nessa ocasião, não existe a possibilidade de executar provisoriamente a fazenda pública. Temos sempre que distinguir essas questões. São duas. Uma é a execução provisória contra a fazenda pública de valores incontroversos, não mais discutíveis. Agora, outro valor, que é esse valor discutível, seja por uma atualização do valor principal, ou mesmo um crédito decorrente de uma futura perda e que ainda não existe uma definição, neste caso, não vai haver a possibilidade de uma execução provisória contra a fazenda pública. Parte controversa, não existe possibilidade de execução provisória. Parte incontroversa, não existe mais discussão, automaticamente existe autorização de uma execução provisória contra a fazenda pública. E aí temos aqui uma parte do texto do julgado do STJ, que diz o seguinte, é o agravo regimental no RESP 436737, da relatoria do ministro Hermann Benjamin. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no STJ de que é possível a execução provisória contra a fazenda pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável. Partimos para a necessidade ou possibilidade de expedição de precatório complementar. Vejam, o artigo 100 da Constituição Federal, ele veda alguns questionamentos. Por exemplo, essa possibilidade de complementação de precatório. Este julgado, no RESP 933081, traz a seguinte controvérsia. Inviabilidade da expedição de precatório complementar para o pagamento de juros de mora decorrentes do período entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório original desde que realizado no prazo estabelecido no artigo 100. Ou seja, desde que expedido o precatório e da expedição do precatório ele tenha um pagamento nos próximos 18 meses, expediu o precatório até dia 1º de julho do corrente ano e houve o seu pagamento no dia 31 do 12 do ano subsequente, nesses 18 meses, perdão, existe sim a aplicabilidade da súmula vinculante número 17. E aí, essa súmula, ela afasta qualquer possibilidade de aplicação de um precatório complementar por conta da atualização desses valores. Imperiosa aí a interpretação voltada também ao período em que esse precatório deve ser pago. Porque passados os 18 meses, aí já é uma outra discussão. Aí, o credor do precatório, passados os 18 meses e não recebido o valor, ele tem um certo prejuízo. Haveria, por consequência, a necessidade de aplicar uma atualização. Temos ainda uma questão voltada à sessão e à sucessão processual. Sessão do precatório, quando um titular passa para um terceiro este precatório, e aí, como se resolve a questão processualmente? Haveria a possibilidade do sessionário, aquela pessoa que recebeu o precatório e agora está utilizando ele, ela fazer parte do processo? Ou ela participar do processo? Um julgado também recente do STJ, é o RESP 1101723 do Estado de São Paulo, que também foi decidido na esfera do recurso repetitivo, traz a seguinte questão. É possível a sucessão processual do credor pelo sessionário, independente da anuência do devedor, na hipótese de sessão do crédito oriundo do precatório. Aqui, temos que lembrar o artigo 100, parágrafo 13, da Constituição Federal. O artigo 100, parágrafo 13, da Constituição Federal, ele trata sobre a possibilidade de sessão do precatório. E vejam, a sessão do precatório é a sessão que deve ocorrer no momento em que a pessoa tem o interesse a passar a titularidade do precatório para um terceiro. Neste momento em que passa a titularidade por um terceiro, esse terceiro poderia se beneficiar das mesmas benesses oferecidas por esse titular? Entendemos aqui que este julgamento, combinado com o texto da Emenda Constitucional nº 62, em especial, o artigo 100, parágrafo 13, da Constituição Federal, autoriza todas as benesses aplicadas ao real titular, que agora é o sessionário. E aí poderia ele participar como um lites consorte facultativo na esfera processual. E aí acompanhar o processo para que, saindo o valor ou havendo autorização de compensação de precatório com o tributo, ele tenha o acompanhamento como tivesse o antigo titular do precatório. Vamos, então, para a segunda questão de hoje. Qual a diferença entre os precatórios e os direitos creditórios? Todos eles possuem autorização para compensação de tributos? Esta questão, ela é relevante para acompanharmos alguns passos do processo quando da expedição do precatório. Direito creditório não é precatório. Direito creditório pode ser uma decisão judicial, inclusive, que já transitou em julgado em benefício de um credor de um futuro precatório, mas ainda não houve a expedição do precatório para que haja o efetivo pagamento. Pode ser ainda que a decisão seja favorável a um credor de um credor contra a fazenda pública em que esse crédito não transitou em julgado. E não transitando em julgado, por consequência, ele tem apenas um direito creditório declarado, mas não finalizado com a expedição do precatório. Quando é expedido o precatório, existe uma sistemática diferenciada. Expedido o precatório, esse precatório, ele é incluído no orçamento do ente fazendário devedor. O Estado, devendo um determinado valor para esse credor do precatório, coloca esse valor no seu orçamento para um pagamento futuro. expedido o precatório, existe um tempo diferenciado do direito creditório. Nós temos um em que não houve ainda a formação da requisição do precatório, enquanto o outro já está finalizado e aí sim existe um encaminhamento para o seu pagamento. Pode ser que um direito creditório se torne um precatório um dia, mas a tratativa desses institutos é uma tratativa diferente. analisamos pela questão, por exemplo, o Instituto da Compensação. O Instituto da Compensação, ela pode ser utilizada na esfera constitucional somente para o precatório. O precatório, ele tem autorização no texto constitucional para a sua compensação com tributos, diferentemente do direito creditório. Só que pode vir a compensação infraconstitucional, como dissemos nas outras aulas, em que a compensação constitucional é essa determinada pela Constituição. A infraconstitucional é aquela determinada por lei. Pode ser que surja uma lei que fala ou autorize a compensação de direitos creditórios com tributos na esfera ou federal, estadual e até municipal. Aí sim haveria essa questão da compensação de um direito creditório e a compensação no precatório tratado de uma forma distinta pelo tempo processual. São tempos distintos. Bom, ainda com as questões relevantes e contemporâneas do Superior Tribunal de Justiça e do STF, passamos então para os recursos que têm repercussão geral aqui no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria precatória. quando tratamos de execução fiscal e nomeação de precatórios, temos um recurso aqui no STF da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e diz assim a seguinte emenda, repercussão geral, execução fiscal, nomeação de precatórios a penhora, ordem legal de preferência, ausência da matéria constitucional, inexistência de repercussão geral. Este recurso com a análise da repercussão geral, aqui no Supremo Tribunal Federal, foi rechaçado pelo ministro Ricardo Lewandowski quando ele chegou a uma determinada conclusão, ministro. Olha, todas as matérias voltadas à nomeação de bens a penhora em execução fiscal é matéria infraconstitucional. É uma matéria que tem que ser tratada, por exemplo, no STJ, como já trata o STJ. Ou seja, o STJ já demonstra que existe a necessidade da demonstração imperiosa da oferta do precatório. O ministro Lewandowski entendeu que a matéria não possui relevância constitucional. Por isso, não foi determinada a repercussão geral, nem jurídica, nem política, tampouco econômica ou social. Temos ainda um julgado aqui do ministro Luiz Fux, nesta casa também, sobre sequestro de precatório daquele portador de moléstia grave. Olha a emenda do ministro Luiz Fux. Recurso extraordinário com agravo, sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem observância à regra dos precatórios. Emenda constitucional nº 62, artigo 100, parágrafo 2º. Este tema possui repercussão geral aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa repercussão geral é dada por dois aspectos pelo menos que não podem ser afastados. Existe repercussão geral pelo fato de afetar a sociedade em geral. São várias as pessoas portadoras de moléstia grave. Demos exemplos na aula anterior. Na aula anterior, nós trouxemos à baila a questão da resolução 115 do CNJ, onde diz lá na resolução que, por exemplo, o mal de Parkinson, os portadores de HIV, essas pessoas possuem doença grave. E, sendo credores de precatórios, teriam que aguardar este recebimento na ordem cronológica, correndo o risco de sequer receber? o assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal e existe hoje uma controvérsia a ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a regra e a possibilidade do recebimento em ordem cronológica, ainda que a pessoa tenha essa moléstia grave. Entendemos que, pelo fato dessa pessoa ter essa moléstia grave, em algumas situações, ela está prestes a morrer. Como ela está prestes a morrer, trata o julgamento sequestro de verba para pagamento do precatório de pessoas com moléstia grave. Se chegarmos a algumas interpretações, interpretações interessantes, que já existem no texto constitucional, podemos chegar, por exemplo, a pagamento de três vezes o valor da requisição de pequeno valor. Essa determinação é uma determinação constitucional. Sendo uma determinação constitucional, haveria a possibilidade desse entendimento e o recebimento desses valores. Ou ainda, a pessoa está prestes a morrer. Sendo uma pessoa portadora de uma moléstia grave e está prestes a morrer, o Estado, ele deve prover a saúde dessa pessoa. Quanto mais, pagar as suas dívidas. E aí, por que não o magistrado autorizar a ordem de sequestro para que a pessoa portadora de moléstia grave, por exemplo, pague o seu tratamento com o crédito ou o valor adivindo dos precatórios? Haveria, sim, uma grande repercussão desse tema, como já determinado no Supremo. Ainda existe uma outra questão aqui, também levantada pelo ministro Luiz Fux, nessa corte, sobre a substituição de penhora e compensação. O ministro coloca de uma determinada maneira na emenda. Direito constitucional, execução, substituição de penhora, precatório, compensação de créditos, ordem de preferência. Vejam, como já tratamos na aula anterior, existe a possibilidade do magistrado autorizar a substituição da penhora por precatório, desde que ou exista a aceitação da fazenda pública, ou demonstre aí uma viabilidade dessa substituição por conta de um entendimento de que o precatório ele é dinheiro. É o dinheiro que o Estado teria que pagar. Portanto, a matéria já foi declarada com repercussão geral aqui no Supremo Tribunal Federal. De fato, possui uma repercussão geral, no mínimo social, porque não é pequeno o número de pessoas que possuem moléstia grave. E, além do mais, temos a repercussão jurídica, porque será que o texto constitucional está se importando com estas pessoas? Ou os magistrados, quando interpretam este texto constitucional, conseguem chegar a uma conclusão de que os precatórios devem ser pagos para o tratamento dessas pessoas que possuem moléstia grave? Chegamos, então, a essa conclusão de que o Supremo, ele, analisando essas necessidades em que o Estado tem que prover pela saúde do cidadão, automaticamente deve incluir o pagamento das suas dívidas para um tratamento de pessoas que possuem este tipo de moléstia. Vejam, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui alguns julgados na matéria de precatório de natureza alimentar. O ministro Ricardo Lewandowski levantou que existe repercussão geral quando o tema é tratado da seguinte emenda. Constitucional, processual civil, precatório, natureza alimentar. Preferência, preterição em relação a precatório não alimentar. Possível distinção de regimes. Verificação de ocorrência da quebra de ordem cronológica com expedição de ordem de sequestro. Nós tratamos já aqui em aulas anteriores sobre o sequestro de verbas. E o sequestro de verbas, ele é utilizado, por exemplo, se não é colocado o precatório no orçamento do ente devedor ou ainda se existe uma preterição, se uma pessoa é colocada na frente da outra para receber o precatório. Agora, este crédito de natureza alimentar, de natureza fundamental, essencial ao credor, ele deve ter uma preferência no recebimento aos demais? Entendemos aqui que o artigo 100, parágrafo 1º, traz essa essencialidade do precatório alimentar. E por trazer essa essencialidade, de fato, esta matéria tem que ser tratada com uma certa especificação. Porque, chegando a uma conclusão de que o precatório alimentar, ele tem uma preferência, por consequência de tudo, chegaremos à conclusão de que esses valores decorrentes de trabalho, salário de alguns servidores, eles têm uma certa existência preferencial. e, por consequência, o seu recebimento deve ser antecipado. Vamos para a terceira pergunta do dia de hoje. Qual a tratativa da matéria sobre os precatórios, especialmente sobre a compensação de tributos, tendo em vista o julgamento da inconstitucionalidade da emenda número 62? Vejam o julgamento da emenda constitucional número 62 e as suas consequências. A ação direta de inconstitucionalidade número 4357, hoje da relatoria do ministro Luiz Fux, foi julgada à época pelo ministro Carlos Aires Brito, onde todos os ministros acompanharam praticamente o entendimento dele, onde haveria inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62. Agora, qual seria a tratativa da matéria com o julgamento da inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62? Vejam, a inconstitucionalidade da emenda número 62, ela ainda está pendente da modulação dos efeitos. O ministro Luiz Fux, atual relator, ele trouxe a seguinte questão, olha, do jeito que está, não dá para continuar. o tema precatórios foi modificado pela emenda constitucional número 30, em que modificou o pagamento dos precatórios para 10 anos e a recente emenda constitucional número 62, que já decidimos por inconstitucional. Mas aí, os entes devedores não pagarem mais as dívidas em 15 anos, eles teriam a possibilidade de pagar isso de imediato? Veja, o ministro Luiz Fux, ele usou um pouco de razoabilidade para alcançarmos um resultado desse julgamento, porque não adianta também julgar inconstitucional a emenda 62 e não ter uma saída. O que propôs na modulação dos efeitos o ministro Luiz Fux, que se pague essa dívida até 2018. E aí, o ministro Luiz Roberto Barroso, também dando um segmento à matéria, trouxe algumas soluções. inclusive algumas soluções que foram tratadas pelo Estado do Rio de Janeiro, que ele advém. Os depósitos judiciais, por exemplo, poderiam ser utilizados os depósitos judiciais para pagamento dos precatórios. Isso já foi feito no Estado do Rio de Janeiro. Mas, a matéria ainda existe uma certa turbulência e não ficou resolvida. por hora, a tratativa que o telespectador coloca e que nós devemos seguir é a seguinte. De acordo com a determinação do ministro Luiz Fux, na ação direta de inconstitucionalidade número 4357, é que os Estados continuem pagando na mesma forma em que foi editada a emenda constitucional número 62. Poxa, isso não é um pouco estranho, contraditório ou, não sei, podemos chegar a algumas faltas de conclusões, porque como julgar o pagamento na sistemática da emenda 62 se a emenda 62 foi julgada inconstitucional? De fato, foi julgada inconstitucional, mas não chegaram à conclusão os ministros sobre a modulação dos efeitos. E aí, por consequência, o ministro Fux falou para que ou autorizou que os tribunais continuassem pagando nos modos da emenda 62 até que houvesse a decisão da modulação dos efeitos. Vamos ainda tratar, de acordo com a questão da emenda 62 e até a sistemática de pagamento dos precatórios, sobre a possibilidade de sociedade de economia mista expedir o precatório para pagamento das suas dívidas. Já foi decidido aqui no Supremo Tribunal Federal que não existe a possibilidade de sociedade de economia mista pagar as suas dívidas no regime dos precatórios. Sociedade de economia mista, ela tem um faturamento que vem fora do ente público. Não é o ente devedor por si só, o Estado ou o município ou a União. Possuem sócios, possuem pessoas que distribuem lucros, ou seja, é uma sociedade em que ela tem o seu capital diversificado, não é uma empresa totalmente de capital do Estado. E aí, por consequência, entendeu o Supremo Tribunal Federal que não haveria a aplicação da expedição de precatórios para dívidas de sociedade de economia mista. E como ficaria o pagamento dos precatórios antes da Emenda Constitucional nº 37 que trouxe a chamada requisição de pequeno valor? A requisição de pequeno valor é aquela como já tratamos de o ente federativo, federal, devendo um valor de precatório em até 60 salários mínimos, não se expede um precatório, se expede a requisição de pequeno valor, para que seja mais sério e mais efetivo. E o ente estadual distrital até 40 salários mínimos, assim como o município 30 salários mínimos. Mas isso foi tratado na Emenda Constitucional nº 37 e os precatórios que foram emitidos ou que estão para ser emitidos ou expedidos, perdão, na sistemática anterior, ou seja, sem a requisição de pequeno valor. Acreditamos que de acordo com as emendas constitucionais imperiosamente pela última, existe a necessidade de seguir a requisição de pequeno valor, a Emenda Constitucional nº 62, no que prestigia o credor do precatório. Assim, chegamos ao final de mais uma aula em que temos o seguinte resumo. No primeiro tema, verificamos o fracionamento dos precatórios, verificamos ainda os vencimentos do servidor e possibilidade de compensação de precatório de autarquia com o ICMS. Verificamos ainda execução provisória contra a fazenda pública, sessão de precatórios, sequestro de verba, substituição de penhora e a sociedade de economia mista e RPV antes da emenda constitucional. Com isso, chegamos ao fim do nosso curso. Gostaria muito de agradecê-los e colocar que Emenda Constitucional nº 62 ainda vai ser decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da modulação dos seus efeitos. Obrigado pela atenção. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Música Música